E aí, a política amanheceu em polvorosa nesta terça-feira. Primeiro, a operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal em Curitiba prendeu Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, apontado como operador de esquemas envolvendo o PSD em São Paulo. Operação de número 60 aí da fase da Lava Jato, e que envolve também o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira com mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. Por outro lado, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, também foi preso hoje na Operação Fantoche, que investiga esquema de corrupção envolvendo contratos com o Ministério do Turismo e entidades do sistema AS. CNI afirmou que não teve acesso à investigação. Aí você vê imagens do presidente que foi preso na manhã desta terça-feira. Repórter Leandro Amaral.